Bem legal isso aí, porque eu acho que também possa representar uma renovação da torcida do Grêmio, da gurizada que tem 15, 16 anos, que não conquistou um grande título expressivo, pelo menos, né? Então seria legal também. Grande abraço pro Pinheirinho, né? Grande figura também. Mestre, grande abraço. Saúde sempre. Contigo, né? Eu passei a bola. Boa tarde, meus ídolos máximos da televisão brasileira. Tudo bem com vocês aí? Chegou a hora da onça beber água. Quando eu narrava o futebol, eu falava isso aí. Ou se quiserem, né? Chegou a hora de separar os homens das crianças. Como dizia o grande Michael Jordan, né? Acontece que o Grêmio está muito próximo de bater um recorde. Acho que é realmente importante que a gente destaque isso aí. É coisa séria. Se erguer o caneco da Copa do Brasil, o Grêmio será o time com o maior número de conquistas na competição. Desde 1989. Eu tava lá, fui lá, vi o esporte contra o Grêmio na final, né? 1989, 84, 97 e 2001. O Grêmio ganhou um tetracampeonato. E depois houve três decisões em que o Grêmio não conseguiu conquistar. 91, 93 e 95. Vamos trabalhar então, né? Eu quero falar com a Débora de Oliveira. Me passa pra cá, por favor. Dá um passinho aqui. Hoje cedo, a nossa musa do esporte gaúcho. É, Débora de Oliveira embarcou pra Belo Horizonte. É, e parece que ela foi bem acompanhada pra cidade lá, Mineira. Fala aí pra gente, Débora de Oliveira. Bom dia, pessoal que ainda nem almoçou. Deixa eu olhar aqui no relógio, que horas são. Seis e meia da manhã. O jogo ainda faltam muitas horas, só que a preparação já começou cedo. Olha aqui com quem eu tô. Como é que é teu nome? Alexandre. Alexandre, olha aqui, ó. Fala pra mim, que horas tu acordou ou tu dormiu essa noite? Não consegui dormir ainda. Já sei ontem, saí do trabalho, saí da faculdade. E não consegui dormir até agora e nem vou dormir. O que que tu acha que vai acontecer lá em BH? Como eu fui contra o Cruzeiro, vai acontecer de novo 2x0. E é isso que vai acontecer, 2x0 pro Grêmio e não tem chance. O que que vocês imaginam, depois de 15 anos, a pressão que esses jogadores têm que estar carregando aí, porque vocês estão tudo nervosos por causa deles? É, na verdade, o time, os jogadores não deveriam estar carregando essa pressão de 15 anos de toda uma história que a gente teve de outros times que não conseguiram conquistar. Mas eu tô muito nervoso. Eu não consigo nem pensar na força de acontecer se a gente não levar esse título. E agora? Pra passar o dia até de noite? Olha, não sei. A gente vai ficar lá rondando no hotel da delegação. Vamos fazer o alento com os outros gremistas que estão lá. Olha quem que é na viagem junto comigo. Será que já não tô levando um pedacinho de título pro Grêmio nessa primeira partida em Mazaropi? É, quem sabe, né? Essa é a expectativa de todos. Nossa também. Esse aqui é o Renato. Por causa do Renato. E eu quero saber o que tu diria pro Renato de lá pra que dê tudo certo hoje à noite. Hoje à noite eu diria pro Renato aumentar a potência desse time aí. Nós ir pra cima do Atlético. Nós não precisamos ter medo aí de Lucas Prato. A gente tem aí um elenco fortíssimo do exemplo e a gente vai ser penta aí se despedir. Hoje o período para 7 horas e 57 minutos, aproximadamente. Que legal, né? O hino do Grêmio também é uma coisa muito linda, né? A gente já vai falar mais sobre o Grêmio, hein? Nessa decisão da Copa do Brasil 21 e 45. Cheguei a dizer lá pro Marcelo Coelho que era 20 e 45. Tenta ansiedade que eu errei o horário. 21 e 45. Mas eu quero falar do Colorado também. Titulares e reservas do Internacional treinaram na tarde de ontem sobre protestos de alguns torcedores. Houve confusão com homens que se identificaram como policiais seguranças. Um deles, inclusive, estava armado. A Brigada Militar vai abrir uma sindicância pra apurar o que o PM estava fazendo no momento da abordagem. A hipótese é de que o soldado estava fazendo segurança privada. Mas eu tô dando a informação que eu já trouxe pro Marcelo, né? Esse cidadão aí de branco, eu não sei se é branco ou gelo, o que que é? É uma camisa clara, tá de óculos. Ele dá um, acho que é o segundo, ele dá dois, um ou dois pontapés ali em direção àquele... Entre um dos torcedores está aquele com a camisa 10 ali do Internacional, né? E tem um de branco. Aquele de branco ali, com a camiseta do Internacional branco, aquele grandalhão ali. Aquele cidadão ali é da privada, da segurança privada do Internacional. E o que está com a arma, que saca a arma pelas informações que eu recebi, ele é realmente... Ele estava trabalhando pela Brigada Militar. Ele é da inteligência da Brigada Militar. E, claro que o Internacional está tomando providências sobre essa atitude. Eu tenho a informação também que isso é normal quando a situação está mais grave. Os homens da Brigada Militar têm um pouco mais a obrigação de ter uma certa agressividade, tá certo? Agora, a gente não sabemos também, né? A gente não tem a certeza se ele estava ali realmente armado para dar um tiro de verdade ou se ele estava só tentando afastar as pessoas ali daquele momento ali, vamos dizer assim, de uma confusão que o Internacional estava tentando através de parte de seus torcedores aí para dispersar ali do centro de treinamento ou do estacionamento do esporte para o Internacional. Vamos voltar para falar. Quero passar para cá, posso passar para cá. O repórter Rodrigo Morel preparou um material bem interessante, relembrando a trajetória tricolor da Copa do Brasil neste ano. E vamos conferir o que disse o Rodrigo Morel e a nossa produção aqui do SBT Esporte. Diga lá. 110 metros com barreiras. Prova olímpica e muito parecida com o trajeto do tricolor para chegar na final de hoje à noite. Na prova chamada Copa do Brasil, o Grêmio largou em vantagem. Já nas oitavas de final, passou por apenas três fases para chegar até a decisão contra o Atlético Mineiro. Só que neste tiro curto, ultrapassou obstáculos bem altos. Uma largada sem muitos problemas. Superou a primeira barreira com uma vitória diante do Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada. Mas logo veio o segundo obstáculo. Os paranaenses devolveram o placar aqui em Porto Alegre. Só que daí nos pênaltis, Marcelo Grói foi herói, defendeu três cobranças e o tricolor pulou para as quartas de final. Os próximos dois obstáculos foram contra o virtual campeão brasileiro. Na primeira partida com o Palmeiras, arena lotada, vitória, mas com um leve escorregão. O gol de Zé Roberto deixou tudo em aberto. No segundo jogo, empate em 1 a 1. E o gol de Everton deixou o tricolor entre os quatro melhores. Na semifinais, nada de susto. O Grêmio ganhou velocidade e derrubou o Cruzeiro em pleno Mineirão por 2 a 0. Gols de Luan e Douglas. Na antepenúltima barreira, regulamento debaixo do braço. Empate em 0 a 0 e o tricolor confirmou a medalha. Caminho complicado até aqui. O penúltimo obstáculo é hoje à noite contra o Galo. Quem já venceu todos eles, dá a dica. O Atlético é uma equipe com uma média um pouco maior de idade. Uma zaga que, por ter atletas do meio para frente, que costumam jogar mais e não fazer a parte tática de forma tão ativa como a equipe do Grêmio faz, acaba lá atrás tendo essa questão de tomar gols. Acredito que é o começo aí para a gente chegar ao título que nós tanto queremos. Faltam mais duas barreiras para a linha de chegada. É se manter concentrado para não tropeçar e terminar esta corrida chamada Copa do Brasil em primeiro. Grande, Rodrigo Morão. Legal esse material também aí, né? Você quer ter cabelos fortes? Quero deixar um recado para vocês. Bonitos e saudáveis? Então compre Nano Energy. Nano Energy Hair é um suplemento 10. Olha, com vitaminas e minerais desenvolvidos para dar mais saúde, vida aos seus cabelos. Nano Energy evita a queda de cabelos e estimula o crescimento, o fortalecimento dos fios. Melhora o metamobilismo e aumenta a humanidade também, né? É recomendado aí para homens e mulheres. Eu quero colocar aqui o vídeo na tela, que é mais interessante, que vocês têm mais detalhes do Nano Energy aqui na tela do SBT. Você quer ter cabelos fortes, bonitos e saudáveis? Então compre Nano Energy Hair. Nano Energy Hair é um suplemento com 10 vitaminas e minerais desenvolvidos para dar mais saúde e vida aos seus cabelos. Nano Energy Hair evita a queda de cabelo, estimula o crescimento e o fortalecimento dos fios. Melhora o metabolismo, aumenta a imunidade. Nano Energy Hair não engorda, é zero açúcar. Compre agora, www.nanoenergy.com.br. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. E daqui a pouco a gente volta. É, não nos abandone. Kuka é uma das atrações aqui no SBT Esporte. Fique ligado aí. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria. Ridilar, especialista em móveis e planejados. Donald Trump. Thank you. Vendo um par perfeito de animais. Um macaco prega um tubarão mardel. A praça é nossa. Nesta quinta, 11 e 15 da noite. No SBT. Vinícius usou para rolar o futebol. Gabriel usou quando deu ruim no cartão. A Luana estava sem cartão quando achou o look para a balada. Ban e Saque Digital. É dinheiro na mão, sem cartão, para sacar ou se pá, dar um save para os amigos. Ainda não é cliente? Cole já na agência mais perto e abra sua conta. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Sacou? Black Friday nas óticas de NIS é Black Days. É isso mesmo. Black Days. 10 dias como você nunca viu. Nas óticas de NIS, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara está com até 70% de desconto. 70%. Vá agora até uma loja de NIS. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas óticas de NIS. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para a NIS. Outra dessa você não vai ver tão cedo. Para crescer no mundo do comércio de bens, serviços e turismo, você precisa de um ensino superior que prepara para o dia a dia da profissão. As faculdades SENAC têm cursos com foco na prática e as ferramentas que vão te transformar no profissional que o mercado precisa. O seu caminho fica cheio de oportunidades e as empresas com grandes talentos. Vestibular SENAC. Quer crescer? Vem pra cá. Coca-Cola e Super Rizul apresentam... Universo Alegria. Jorge e Matheus. Victor e Léo. Ivete Sangalo. Maiar e Maraíza. Marília Mendoza. Zé Neto e Cristiano. E muito mais! É sábado, dia 26 de novembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Patrocínio Kaiser e Calçados da Cota. Ser linda é ser feliz! Quer ter uma TV completa? Na Claro HDTV você tem diversão pra toda a família. Mais de 30 canais com qualidade de som e imagem digital. A maior programação em HD. E tem now na Claro HDTV milhares de conteúdos para ver quando e onde quiser. No tablet, smartphone ou computador. Apenas R$ 49,90 por mês durante três meses no Combo Multi. Você leva dois pontos grátis? Ligue para 0800 220 1201 e assine já. Claro HDTV, vem ser gigante e consulte condições e disponibilidade na sua região. O Biscoito Zezé faz parte do seu dia. É gostoso e é pra toda a família. O que é, o que é saboroso e delicioso. Biscoito Zezé, Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olá, eu sou Luciane Coleman e te espero de segunda a sexta-feira no SBT Rio Grande, segunda edição. As notícias mais importantes do Estado. A previsão do tempo e reportagens especiais. É às 7h20 da noite. De volta com o SBT Esporte. Hoje é quarta-feira, tem bola rolando. 15 para as 10, Atlético Mineiro e Grêmio. Alguns dias atrás, eu estive em São Paulo e conversei com o Cuca, técnico do Palmeiras. Ele que foi campeão da Libertadores, comandando o Atlético Mineiro. Todo mundo lembra disso aí, né? Em 1913. E campeão da Copa do Brasil, né? Como jogador do Grêmio em 1989. Na verdade, só um pouquinho. Deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio. O pessoal tá meio assodado aí. Eu quero colocar o Cuca no ar aí. O Cuca, ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. E como treinador. E foi campeão da Copa do Brasil como jogador do Grêmio em 1989. Eu quero colocar no ar o Cuca a respeito dessa decisão, Grêmio e Atlético Mineiro. É possível falar com o Cuca a respeito da Copa do Brasil a decisão entre o Atlético Mineiro e o Grêmio? Vão ser dois jogaços, né? Eu vou estar na TV olhando, torcendo pelos amigos. Tenho amigos de tudo que é lado. Trabalhasse com o Renato também, que será técnico nesta final. O Renato tá fazendo um grande trabalho no Grêmio. Ele pegou um grande trabalho feito pelo Roger. A gente não pode deixar de falar. Deixou uma estrutura montada pra que o Renato, da forma dele, pudesse tirar proveito. E tá tirando proveito. A gente jogou com o Grêmio lá e jogamos aqui. E naquele jogo do Grêmio, a gente sentiu que o Grêmio tinha potencial pra ser campeão, né? Agora, é meio a meio. Eu acho que é a chance do Grêmio ser campeão e a do Atlético. Que são dois timaços, né? Que é meio dividido, assim? Porque tu foste campeão, o maior título da tua vida como treinador. É o Atlético Mineiro, né? Como o Atlético, foi o campeão na Libertadores. Mas se tivesse, acho que, uma época memorável também no Grêmio, tu vai se torcer pra quem? Ah, eu sinceramente vou torcer pra ser duas grandes partidas, porque eu quero estar em casa descansado. Pô, tô numa pressão aqui nesse Palmeiras pra ganhar depois de 22 anos. O coração vem aqui todo dia. Valendo grana aí, dinheirinho. Cara, eu acho que vai dar dois resultados iguais e vai pros pênaltis. A Copa do Brasil, afinal, não tem gol, né? Não tem, não tem. É. Não tem o saldo qualificado, né? Trabalhar bem as pênaltis. Grande cuca, o Grêmio tem que sair vivo de hoje lá do Mineirão. O que é sair vivo? Pelo menos se perder de um gol de diferença, tá legal, tá bom? Vamos torcer juntos. Pedir que a gente volte. Beijo pra vocês. Grande quarta-feira. Tchau. SBT Esporte. Oferecimento. Tchau. 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 Tchau.